Fala seus lontra! Eu vou falar a verdade de você galera Pensa no morrinho brabo Hum, choveu, tá liso as pedras Hum Tamo aqui ó, olha lá o Dibirissacatando um limãozinho Vamos ver se a gente pega um peixinho hoje pra a gente fazer um fritinho né Aí ó Natureza é coisa linda né Olha aí galera, olha os limãozinhos aí ó Aô, coisa boa hein Olha o tanto Eita lá Rapaz, hoje vai ter limão hein Que dia fartou Vai funcionar na tua borsinha? É isso aí seus lontra Mandar um forte abraço aí pra todos que nos seguem Hoje a gente tá aqui no nosso querido Rio Pirapó E é isso aí, mandar um abraço aí pro Farol Amigão nosso aí, acompanhando aí direto aí no canal Aí de Astorga Mandar um abraço aí pro Jajá da Mercari Lá de Campo Grande O Marquinhos, Bijula, Tony Queimado Lá de Minas Gerais Tamo junto Mandar um abraço aí pro Pai da Mata Que não veio hoje Guidinho do Secrado O Neguinho Tamo junto viu Tudo de bom aí pra vocês Hoje nós vamos educar essas tilapia aí galera Que a água tá um creme As varinhas aí ó Mais um pouco de varinha aí ó E é isso aí galera Minha bolsa tá pesando uns Uns 50 quilos Você tá doida Tem que trazer o trato né galera Senão não pega peixe E é isso aí Bora Bora descer pescar Hein Aí Aí rapaz O cara ser novo é bom Se eu já quebrava Três Deu três costelas Aí galera ó Pega o potinho hein A caneca Aí galera Essa mina Coisa linda viu E hoje nem veio preparado Trouxe até uma canequinha aqui A dona Anel Ajeitou pra nós Aí o caboclo do mato Você é que nem bicho no mato Rapaz Aí galera ó A água boa É uns pedacinhos de pau Não dá nada Se não matar Engorda Aí ó Coisinha boa hein É isso aí galera Não é meio bicho Ajeitar o tempo aí ó Hoje tá o creme Pra pescar aqui Porque aqui bate um sol Nossa de tarde É isso aí É isso aí seus lontas Chegamos aqui no barraquinho Aqui ó Tamo acendendo um foguinho aí ó Deu uma pegada boa Vamos fritar uma Assar uma linguiça aí Porque rapaz Barriguinha tá aqui Daquele jeito Na nuca Ele não pescou ainda Ó A de birissa Acabando aí galera Ó Aí ó Aí galera Aqui nem deixa Nossas coisas Aí ó Guarda sol Rapaz Hoje nem trouxe coisa hein Parece até que nem Remora aqui Aí ó Tá boquinha ali Deus livre hein Tomar aquele cafezinho Tomar uma linguiçinha E ó Só puxar tilapinha hoje Hoje não tem boca não Tem como dar errado não Aí ó Esse fogo tá de rosca Hum Agora deu bom É isso O anguinho tá na mesa Hum 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 Olha que cê usou Ó Olha como é que tá o rio aí Ó É Essa é a minha tá Ia Olha que lugar baradinho Já está aqui uma quirelinha Já está aqui uma ração de coelho E bora pescar Olha galera Essa varinha aqui eu fiz ontem Eu compro ela a varinha normal Depois eu vou pôr nos ganchinhos nela Isso aqui é para você ter frição Se acaso você pegar um peixe bom Você tem como trabalhar o peixe O motivo de eu pôr isso aqui é frição Para ter frição para trabalhar o peixe Do nada você fisga uma carpa Um pacu Um peixinho diferente Ele vai querer linha Se tiver linha você tira Senão perdeu o peixe Já cansei de vir aqui no Pirapó Estourar a linha Aí você fica com aquilo na cabeça Então Que peixe que era Olha aí Aí vai tirando ela Vai ajeitando certinho Olha Um pouquinho de vento Olha como é que ela fica É uma varinha normal Aí você não tem aquele negócio De você pescar num poço raso Para você ficar medindo a fundura Aqui você sabe Se você quiser fundo Você solta a mão um pouco da linha Eu costumo deixar um pouquinho Frouxo Vai que pega um peixe Maior aí Hoje eu estou pescando com milho Milho, minhoca e massa Uma massinha de ração de coelho Que eu fiz em casa Aí não pus farinha Bora pescar galera Vou pegar um peixe aí Já massa aí para vocês Galera Hoje a água está num filé Vamos galera Primeira Filapinha do dia Aí Bonitinho Aí Está bem ferrado Olha isso Vamos entrar Primeira tilapinha do dia Olha Por isso que eu gosto de pescar Conzol grande Dá uma olhada Olha o tamanho da boca Dessa tilapa Deixa eu ajeitar aqui Aí galera Tilapa bonita Tilapa com pão Corrida No milho Só na pontinha Ô Ô É É Milho Milho É isso É isso É isso De Deus Ó É isso Ó Olha o tamanho da anzol Ó Ó Não sei se vai dar para ver Ó E eu pego O milho Pela cabeça O milho está duro Ó Ó. Só na pontinha. Fica assim, ó. Sem ponto de correr, não. E o tempo de chuva tá vindo, hein, galera. Bora pegar mais. Aí, galera. Aô, Bruton! Olha lá, galera, brigando, amigo. Aê, Bruta! Ah, olha aí. Me quebra a varinha. Me quebrou a varinha. Ô, Deus. Opa, bom, Deus? Bom. Chegou bem na hora da... Aí, galera, ó. Ó, má uma tilapinha aqui, ó. Aí, ó. Aí, pro passar, agora. Tá, esse lugar aqui tá com tilapia. Mas no meio? Ele tá vencendo. No meio? No meio? Olha a varinha aí, ó. Ó, eu tô fazendo a outra aqui, ó. Que rebentou. Ah, você tá pescando no lugarzinho que eu pesquei que é dia, né? Aí, ó. No lugarzinho que eu pesquei que é dia. Olha os caras aí, ó. Chegou os lontra aí, ó. Chegou o shoal. Aí, ó. Agora ali, ó o pegador de carpa, hein? Esse aí não deu em boca, não, hein? E é isso aí, galera. Bora pescar. Cascudinha aqui, galera, ó. Cascuda aqui é a mata. Ó. Você vai pra vida, hein? É, galera. Olha o tempinho que tá vindo aí, ó. Ai, mamãe. Sorte que nem tem um barraquinho aí, hein? Olha. As varinhas tá na água aí, galera, ó. Rapaz, deu uma parada na tilapa. Rapaz, sei o que aconteceu. Mas tamo aqui tem, mano. Dibiriçá amarrou, mano, ali. Olha aí, ó. Deixa eu te abrir demais. É isso aí, seus longos. Finalizando mal a pescaria aqui. Galera, né? Vamos embora. Tá dando cada relâmpago. Cada relâmpago. Coisa feia, viu? E eu tenho medo disso aí que você nem imagina. É isso aí, galera. Mandar um forte abraço aí a todos que nos acompanham. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E até a próxima pescaria aí, galera. Vamos virar um farelo no mundo. Tempinho não tá legal não, velho. Não é bom abusar não. Ficar na beira do rio aí com esse tempo aí. Deus o livre. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.